Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal e hoje novamente iremos falar sobre o Mercado Pago Bom pessoal, nesse vídeo irei mostrar para vocês como entrar para a lista de espera do cartão de crédito Mercado Pago Lembrando que o aplicativo Mercado Pago está praticamente a cada semana fazendo a atualização Trazendo para vocês novas formas de entrar no aplicativo e novas funções E hoje vou te mostrar como está entrando na lista de espera com a nova atualização do Mercado Pago No vídeo anterior, para quem não viu, fiz um vídeo mostrando como fazer o desbloqueio do cartão de débito do Mercado Pago Vou estar deixando aqui na descrição para você ver e também na tela final, para você acompanhar no final desse vídeo E hoje irei te mostrar como está entrando para a lista de espera E se você está gostando desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Lembrando que temos diariamente vídeos aqui no canal, especialmente as terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas Então, sem mais enrolação, vem comigo para esse vídeo Bom galera, o primeiro passo é você estar alugado aí no seu aplicativo do Mercado Pago Em seguida você vai vir aqui no canto superior esquerdo, nesses três tracinhos Você vai dar um toque e você vai vir até a quarta opção, ajuda Com o que podemos ajudar? Aí você vai vir aqui nessa primeira opção, conta Mercado Pago Seu dinheiro, depósitos, transferências, envios e saques, rendimentos, cartões e Open Finance Aí você vai dar um toque aqui na primeira opção Ajuda com sua conta Mercado Pago Aí você vai estar clicando aqui nessa primeira opção, cartão Mercado Pago Nessa próxima aba, você vai vir aqui Quero ter a função crédito no meu cartão Aí vocês podem ver aqui pessoal, tem um novo layout aqui do Mercado Pago Anteriormente você viu que era diferente a forma de pedir a função crédito A forma de entrar na lista de espera era bem diferente E agora é por esse novo caminho E aqui ele informa o seguinte Agora o cartão Mercado Pago também pode ser de crédito A função crédito está chegando Como vocês sabem aí, o Mercado Pago está liberando aos poucos a função do cartão de crédito deles Segundo previsão dele, até o final de dezembro Todas as questões de espera já irão ser aprovadas ou reprovadas Se eles não aceitarem a aprovação No próximo ano eles querem aprovar pessoas que não são clientes do Mercado Pago Então fiquem ligados aí, fiquem atentos aí no canal Que todas as novidades a respeito do cartão de crédito a gente está postando aqui Inclusive comentário aí de muitos clientes que foram aprovados e também negados Aí aqui tem essas mensagens né galera Que eles sempre mostram aí para quem está entrando na lista de espera É o benefício aí do cartão de crédito Mercado Pago É anuidade zero E parcelamento em até 18 vezes sem juros aí no Mercado Livre E detalhe né, você comprando no Mercado Livre Você ainda ganha o dobro de pontos Muito top viu Pois é pessoal, aí aqui abaixo tem ó Quero me cadastrar na lista de espera Você vai dar um toque Você está na lista de espera Agora é necessário esperar Enquanto analisamos suas informações para te conhecer E trabalhamos para te oferecer o melhor limite de crédito Quando terminarmos enviaremos um e-mail e uma notificação no seu celular Olha aí pessoal, show de bola né Bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui para o nosso canal Tá certo Te mostrando aí a nova forma de entrar para a lista de espera do Mercado Pago Para pedir a função do cartão de crédito E é isso galera Fiquem ligados aqui no canal Tá certo Porque diariamente temos vídeos novos para você Tá bom E lembrando mais uma vez Se você gostou desse vídeo Já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade Como eu falei anteriormente Irei deixar aqui na tela final desse vídeo Um vídeo anterior que fiz mostrando Como desbloquear o cartão de débito do Mercado Pago Ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau